Gênero, subgênero da música, Luffy, Música, Parte 08, Final 2000, Presente, Pop Hipnagógico e Chilvave O surgimento das modernas estações de trabalho de áudio digital dissolveu uma divisão tecnológica teórica entre artistas profissionais e não profissionais. Muitos dos artistas Luffy proeminentes da década de 1990 adaptaram seu som a padrões mais profissionais e músicos de quarto começaram a ver equipamentos vintage como uma forma de alcançar uma estética Luffy autêntica, refletindo uma tendência semelhante na década de 1990 relativa ao renascimento dos passeais de Popé, sintetizadores analógicos dos anos 1960. R. Stevimo foi cada vez mais citado pelo artistas de Luffy emergentes como uma influência primária. O seu maior, defensor vocal, Ariel Pink, tinha lido um Knovo Legends, e mais tarde gravou uma versão cover de uma das faixas incluídas e um CD que veio com o livro, Big Little Blue Skins. Na época de sua estreia na gravadora, Pink era visto como uma novidade, uma vez que não havia praticamente nenhum outro artista indie e contemporâneo com um som retro Luffy semelhante. Artistas Luffy anteriores geralmente rejeitavam a influência das rádios Pop dos anos 1980, que mostravam a maior parte do som de Pink. Posteriormente, um tipo de música apelidado de Pop hipnagógico surgiu entre músicos de Luffy e Pós-Noise que se engajaram com elementos de nostalgia cultural, memórias de infância e tecnologia de gravação desatualizada. O rótulo foi inventado pelo jornalista David Kena em um artigo de agosto de 2009 para o Teviri, que incluiu Pink entre seus exemplos. Pink era frequentemente referido como padrinho do hipnagógico, do Shilvavio ou do Glofi, já que novos artistas associados a ele, esteticamente, pessoalmente, geograficamente ou profissionalmente, atraíam a atenção da crítica. De acordo com Mark Hogan do Pitchfork, cada uma dessas tags descreveu o que era essencialmente a música psicodélica. Adam Harper refletiu em 2013 que havia uma tendência crescente entre críticos como Simon Reynolds de exagerar a influência de Pink ao não reconhecer antecessores como R. Stevimo e Martin Neville do Tecleaners from Venus. No final dos anos 2010, uma forma de música do Vintempo marcada como Luffy e Pop ou Silhop tornou-se popular entre os treâmeros de música do YouTube. Vários desses canais Luffy do YouTube atraíram milhões de seguidores. A inspiração para esses estilos modernos vem principalmente dos artistas no Jabiz e Jatadila.